Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, faz tempo que não posto nada aqui no canal, pessoal que trabalha com a área de telecomunicação, principalmente informática e internet, está tendo muito problema com esse equipamento pessoal, para você rodar vídeos nele por streaming, que seria vídeos que você recebe canais ou mesmo filmes ou outro tipo de conteúdo pela internet, principalmente os mais procurados, que é o Netflix, Amazon e outros aplicativos, mesmo o Youtube pessoal, esse aparelho, se você ver no meu canal ali, tem mais um vídeo mostrando sobre a velocidade desse equipamento pessoal, ele está tendo problemas de velocidade, a gente está tendo bastante reclamação na empresa que eu trabalho, tem internet, sabe, a gente é técnico, então a gente tem bastante reclamação lá sobre esse aparelho, tem muita gente usando esse aparelho para outros tipos de fins, que eles não estão preparados, sabe, Então ele demanda muito internet, quem vendeu o aparelho, vai dizer que ele vai puxar com 20, 30 megas aí para assistir um IPTV, legalizado ou não, Mas principalmente os ilegais ali, os paralelos, né, para TV Box, pessoal, dá preferência por essa entrada aqui, Ethernet aqui, ó pessoal, essa entrada Ethernet, ela vai te dar pelo menos, de 80 a 96 megas de velocidade, internet até 100 megas, claro, é interessante uma internet de, no mínimo, 100 megas, e no meu outro canal ali, eu estava fazendo um teste de 18 a 28 megas no Wi-Fi pessoal, Então dê preferência aí na internet da sua, do seu provedor de internet para eles fazerem um cabeamento para você ou, é, evidenciar um cabeamento até esse equipamento pessoal, é, o MX9, MXQ 4K, é, qualquer outro, beleza pessoal?